Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbu Tricolor. Hoje a gente vai falar aqui de Eder, ele tá de sair do São Paulo, ele pediu pra sair do São Paulo. Vamos falar aqui também a respeito de Arboleda, volta do público nos estádios e também vamos falar aqui a respeito do novo contratado do São Paulo para goleiro, Rô Kennedy. Vamos te falar mais a respeito disso aqui no vídeo de hoje do canal do Barbu Tricolor. E mais nada pessoal, sempre lembrando aqui para vocês o nosso parceiro oficial sportsbet.io. Faça sua conta, escaneia esse QR Code que tá aqui na tela, crie sua conta pra gente já apostar amanhã no São Paulo contra o Atlético Mineiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro, beleza? E também sempre lembrar a vocês que o link do meu site pra você comprar sua camisa de time está aí na descrição. A gente já tá com a camisa número 3 à disposição para envio, tá? E também aí na descrição o link de todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram. Então segue as minhas redes sociais e vamos pro vídeo. João Dória, ele falou que o público vai voltar e já em outubro, rapaziada. Vamos começar aí com 30% da capacidade nos estádios. Você vai subindo aí pra 45, 50, depois 100% já no começo de novembro. Você vai ter que ter as duas doses da vacina, se ela for dose única, dose única. E caso você não tenha, você vai ter que fazer o teste lá, né? Caso você tenha apenas uma dose, por exemplo, você vai ter que fazer o teste lá de Covid pra você ter acesso ao estádio. Uma notícia realmente muito boa. A gente vai voltar finalmente a ter público nos estádios. Só lembrando, a última vez que teve público no estádio, o São Paulo venceu a LDO, o técnico ainda era o Fernando Diniz. E o jogo foi pela Libertadores do ano passado. Então sim, que notícia boa que a gente tem aí, né? A volta do público aos estádios. Pessoal, o Rô Kennedy é o novo contratado do São Paulo, tá? O São Paulo tava aí atrás de um goleiro do Ivan. O Ponte Preta aceitou negociar o jogador que já viria para agora. Porém, o São Paulo teria que pagar 10 milhões de reais pela contratação do Ivan. O Belmonte barrou a negociação porque disse acreditar no Thiago Volpi. A gente aí já tem dois pontos negativos. 10 milhões pelo Ivan é um bom dinheiro, sim. É um goleiro que ainda tem o potencial de revenda para a Europa. É um goleiro que tem talento pra jogar na Europa. É um goleiro que tem tamanho realmente de grande goleiro. Então, eu discordo completamente aí da decisão tomada pelo Carlos Belmonte. Acho que ele foi muito mal nessa. A gente não pode confiar só no Thiago Volpi. Inclusive, o certo seria o São Paulo ter o Thiago Volpi como reserva e contratar um goleiro titular que, no caso, seria o Ivan. Então, erra e erra muito rude Carlos Belmonte. Em contrapartida, o São Paulo contratou. Já tá contratado o Rô Kennedy. Um goleiro aí que tava no Atlético Paranaense, tá? Ele foi emprestado pelo Santa Cruz. É uma joia da base do Santa Cruz. É um goleiro muito novo. Ele tem idade pra sub-profissional? Tem. É tanto que tava fazendo parte do profissional lá no Atlético Paranaense. Só que o Rô Kennedy chega para ali o sub-20 do São Paulo, né? Ele não chega já pro profissional. Algo semelhante aí ao que é feito com o Facundo Milano. Então, ele vai ganhar uma rodagem ali na base e depois ele vai subir pro profissional. Não é bem uma contratação de goleiro para a equipe profissional, né? Não é um goleiro que já chega e vai disputar a posição. Não é assim. Então, eu gostei da contratação. É um goleiro legal. Só que não resolve o problema do São Paulo. Que é pra agora e é pra goleiro no profissional, cara. Então, continuamos aí nessa saga do goleiro. O que pode acontecer também é esse goleiro subir. O São Paulo negociar os goleiros reservas e contratar mais um goleiro. Aí ficaria o Rô Kennedy, Volpe e mais um goleiro aí para 2022. Robert Charboleda e renovação. Assim como Vitinho e Juan. Vitinho e Juan, duas joias da base, tá? Eles estão pedindo uma valorização salarial que é totalmente comum. E o São Paulo deve sim pagar esse aumento de salário aí dos dois jogadores. O grande problema é que os jogadores já podem assinar um pré-contrato. E o Palmeiras está de olho. O Palmeiras quer a contratação dos dois jogadores. O Vitinho e o Juan. Então, aí vai ter que competir com o Palmeiras pra ver se conseguem um salário até maior, né? Lembrando pra vocês, tanto o Vitinho como o Juan já entraram na equipe profissional. Já jogaram e jogaram bem, na minha opinião. Então, são bons homens aí pra próxima temporada. Merecem a valorização. O outro lado aí, o outro caso, é o do Arboleda. Que recusou a primeira proposta de renovação do São Paulo. Isso porque o São Paulo queria oferecer o mesmo salário para o Arboleda renovar. Nós já sabemos que o Arboleda tem muito mercado aqui no Brasil. E também, talvez, até na Europa. Então, ele é um zagueiro que serve pro Flamengo, serve pro Atlético Mineiro, serve para o Palmeiras. Então, o São Paulo tem que renovar. Atualmente, o Arboleda, ele recebe em torno dos 400 mil reais. E ele quer ali em torno dos 500 a 600 mil reais. 600 mil eu acho bem caro pra um zagueiro, cara. Sinceramente. Mas 500 mil eu acho que dá pra pagar. Dá pro São Paulo deixar o aumento aí pro Arboleda e continuar com ele. Só lembrando aqui pra vocês, a gente já tem problema de zagueiro canhoto. A gente já tem um problema com o Bruno Ops, que caiu um monte de rendimento. E se saiu o Arboleda, cara, aí vira realmente uma posição carente. E aí a gente vai ter que se reforçar muito na próxima temporada pra resolver ela. Então, renovar com o Arboleda faz parte disso. A gente já teve aí a saída do Hernandes, a saída do Daniel Alves. Provavelmente vão ter a saída do William, do Rurras, do Galeano. E possivelmente também a saída do Éder. Então, o que folga de salário aí, você tem que garantir que o Arboleda vai continuar aqui. Que isso já é parte de solução. E já vamos falar aqui do Éder, cara. O que foi que aconteceu com o Éder, né? Saiu aí a notícia de que o Éder teria chegado para a diretoria de São Paulo e tinha pedido para ser negociado, tá? A informação que a gente tem é que isso não aconteceu depois do jogo contra o América Mineiro, não. Não é algo recente. Há algum tempo aí, o Éder tinha chegado e falou que mesmo a disposição, isso foi antes do jogo contra o Fortaleza. Que mesmo ele estando à disposição, no seu melhor tempo físico, momento físico aí, não estava sendo muito utilizado. Que se ele não fosse muito utilizado, ele queria decidir amigavelmente com o São Paulo no fim do ano. Para seguir sua carreira em outro clube, né, cara? Onde ele fosse realmente mais útil. O Éder recebe aí em torno dos seus 600 mil reais por mês. E caso ele continue em São Paulo para o próximo ano, o salário dele vai subir para 700 mil reais por mês. Então, não. Não tem a ver com o jogo, o último jogo contra o América Mineiro, onde foi um absurdo o Cristo ter escalado o Paulo. Não tem ligação com isso. Mas sim, que ele não vem sendo utilizado. E tá certo, Éder. Ele não jogou mal quando teve oportunidade. Ele nunca teve uma sequência no time titular do São Paulo. Realmente, entrando nos jogos aí, sem sofrer uma contusão. Na minha opinião, é um jogador que pode funcionar até atrás dos dois atacantes. Inclusive, diante do problema aí do Benítez, né, que também você não sabe se renova. Eu testaria o Éder ali na posição dele. E o Vitor Bueno também, que pra mim, a posição que o Vitor Bueno mais pode render é aquela. E ninguém coloca o cara para jogar por ali. Então, assim, se o Éder continuar não sendo utilizado, pode ocorrer sim dele ser negociado. Mas, nesse momento, eu acho muito improvável que isso aconteça, tipo, de quebrar agora, no meio do Campeonato Brasileiro, esse contrato. Será uma perda muito grande se ele sair para a próxima temporada. Isso porque o São Paulo já está precisando trazer um atacante, um atacante a mais, né. E saindo o Pablo, o Galeano, o Rojas aí da equipe, o Éder, cara, pô, vai ter que ir atrás, na minha opinião, de pelo menos dois atacantes. Mas eu quero saber a sua opinião. O que é que você achou aí? Você acha que o Éder tem que continuar no São Paulo? O que é que você acha da renovação do Arboleda, o Juan e o Vitinho? Já comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. vídeo novo todos os dias com as notícias atualizadas aqui do São Paulo, beleza? Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.